Existem alguns medicamentos que precisamos ter mais cautela ao usar e assim evitar que o uso acabe prejudicando a condição do seu peludo. Agora, falaremos sobre a ação da prednisona no organismo do seu cachorro e os diversos usos para os quais é indicado. A prednisona para cães tem efeito anti-inflamatório e é muito boa contra doenças autoimunes. Uma vez administrado ao paciente, ele viaja para o fígado para ser metabolizado e convertido em sua forma ativa que é a prednisolona. É considerado um medicamento seguro se usado segundo recomendações. Na maioria dos casos, doses baixas e tratamentos curtos são indicados para reduzir os efeitos secundários do quadro clínico a ser tratado. O uso de prednisona em cães pode eventualmente ser combinado com outros medicamentos. Segundo estudos em um grupo de cães, com o objetivo de analisar os efeitos gastrointestinais da administração junto com a aspirina, Todos os cães envolvidos estavam nas mesmas condições, boa saúde e calendários de vacinação e desparasitação em ordem. No fim concluiu-se que a prednisona para cães administrada em conjunto com a aspirina, após dosagem precisa de acordo com o peso e a avaliação profissional, é segura. No entanto, também foi recomendado usar a dose mínima de ambos os produtos acompanhada de uma dieta especializada para a doença que o cão está enfrentando. A prednisona é usada em tratamentos como tumores, síndrome de Addison e alergias. Seus efeitos colaterais são inchaço, aumento da frequência de mixão e aumento da ingestão de alimentos e água. Os efeitos colaterais graves podem ocorrer em tratamentos prolongados em que a dosagem não foi administrada adequadamente. Como consequência, a função adrenocortical pode diminuir, como visto na síndrome de Addison. Seu uso é contraindicado em casos como Presença de úlceras gastrointestinais, glaucoma, diabetes, insuficiência renal ou insuficiência hepática. Doenças infecciosas e fúngicas. Cadelas gestantes e lactantes. Combinação de prednisona para cães com vacinas programadas. Quando se trata de medicar seu animal de estimação, é importante consultar sempre um veterinário antes de iniciar qualquer tratamento, pois medicamentos podem ser os melhores aliados na busca pela boa saúde, mas também se tornam o pior inimigo quando não são usados adequadamente.